Não entre. Ordem do Departamento de Arqueologia. Numa distribuição Suen. Não entre. 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 O que eu quero? Papai, posso ir com você? É claro, querida. Venha. Venha, vamos dar uma olhada no nosso novo negócio. Posso? Tudo bem, pode ir. É aqui. É. É. A senhora Deluga fazia as bonecas mais finas de todo o mundo. Ela ganhou muitos prêmios. Quando eu era um garotinho, eu costumava vir aqui para vê-los pintar seus rostinhos. E como uma linda boneca era feita até antes dela morrer. É um grande prazer ter feito esse negócio para o senhor Wade. É a minha primeira venda. Senhora Estrela, a avaliação dos documentos indicavam que a fábrica havia sido mantida após a morte da senhora Deluga. Sim, senhor. Temos tido muito cuidado para deixar as coisas do jeito que eram antes. Porque nunca ninguém veio a esta fábrica sem nenhum motivo. É. Estou vendo. Onde estão todos os outros equipamentos de fabricação. Senhor Estrela, o que é esse grande misturador? Ah, é onde todos os ingredientes são combinados para fazer a boneca Deluga. O futuro de corações de milhões de garotinhas. A única oportunidade da minha vida Sim, é claro, senhor Eu compreendo Vamos precisar de uma limpeza As projeções do mercado As análises do inventário Os impostos Quem preparou o material? Fui eu, senhor Eu copiei do livro comercial americano Um belo trabalho Juanito, venga cá Mira lá, piedra Mira Jessica, você está aqui? Aqui em cima, papai Olha só o que eu achei Posso pegar uma, papai? Veja isso Fabuloso Toda garotinha do mundo Vai ter uma boneca igual a essas Essa aqui Bom, como queira Minha primeira vez Obrigada, papai Vou amá-la muito Jimmy Senhor, senhor Estrela O que é aquilo? O que tem ali em cima? São as ruínas Maya Eles descobrem muita história da civilização Maya Descobertas muito importantes Minha Maya Estudamos sobre isso no último semestre Esses caras eram demais Demais ou não Não quero ver você andando por É, na semana passada Tiveram um infeliz acidente Um homem foi esmagado por uma pedra E ficou soterrado Os trabalhos estão suspensos Até o arqueólogo da universidade chegar Você está feio? Vamos ter que Pentear seu cabelo Então O fim de um longo dia Amanhã Vamos começar a desempacotar Acha que vai ser divertido? Acho que não Boa noite, meu amor Não esqueça de dizer boa noite para a Dolly Oh, bons sonhos, Dolly Boa noite, Dolly Você vai ser a minha nova amiga Vai ser a minha única amiga Hum, esses vegetais cheiram bem São todos da horta do meu irmão Eu os compro por um bom preço Ele usa adubo fresco de peru Adubo de peru são os melhores Dá uma boa colheita É mesmo? Hum, eu não sabia disso Agora a minha irmã Nos deixou muito orgulhosos Entregou sua vida à igreja Hum, agora ela é Freira Das Carmelitas As Carmelitas Verdade Mamãe Jess, deixa em cima da mesa Com as outras cartas, querida E aí? Não, eu queria falar Que eu vou brincar no quintal Você e eu podemos brincar Na casa de bonita Eu segui por la noche Tão contenta Você vai se sentir muito bem Magnificado A CIDADE NO BRASIL 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 OTHER PEDRO A CIDADE NO BRASIL 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 B CONO BASIL A CIDADE NO BRASIL XA O것 Camila, escutei, tuas religiosas me interessam, mas senhoras, aqui viveu zelo Eu posso sentir isso, eu peço, eu peço, que Deus nos защitiu de zelos Sim, 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 sim Eu pedi a teoria de fazer isso em algum lugar em um lugar, se você pudesse, eu entendi, sim, sim, sim Eu falo hoje com minha sessão em monastira Eu acho que é um pouco mais difícil Eu acho que é um pouco mais difícil Acho que está certo E nós vamos ter que ser muito pacientes com a mamãe Boa noite, querida Boa noite, papai Boa noite, Dolly 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 Dolly, onde você está? Dolly Dolly, não se esconde de novo Por favor Dolly Dolly Dolly, onde você está? Dolly 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 A CIDADE NO BRASIL Jéssica, o que está fazendo? Volte para dentro de casa. Jéssica, por que não me olhes, minha? Estou falando. Jéssica, volte para dentro de casa. Você senta aqui. Eu vou dar a volta pela frente. Jéssica, volte para dentro de casa. Jéssica! Jéssica, volte para dentro de casa. Jéssica! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de falar com a família dela. Vão cuidar de tudo. Você está bem? A CIDADE NO BRASIL Jéssica, tranque a porta. Tranque a porta. Ah, ele está ouvindo. Não abre a porta, Jéssica. Porra o que eu disse, tem que me oferecer. Jéssica, abre essa porta. Jéssica. O que fez com o seu cabelo? Nós cortamos. Não pareço com a Dolly agora? Jéssica, você estava segurando a porta? Dolly trancou a porta. Ela não gosta de gente vindo aqui. Essa é a nossa casa. Jéssica, eu quero que deixe a Dolly aqui. Quero que venha agora com a mamãe. Não, obrigada. Preferimos ficar aqui. Desculpe, mamãezinha. É que a Dolly é a única amiga que eu tenho. E eu não quero perdê-la. Posso ficar aqui só mais um pouquinho? Eu vou deixar a porta aberta. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo. Te amo muito, filha. Você está bem? Eu estou bem, mamãe. Estou. Está bem. Eu sou o Jimmy Wade. Meu pai é o dono da fábrica ao lado. Filho, a placa diz no passe. Quer dizer que esta área inteira está interditada. Por favor, dê-la fora. Tudo bem, mas vai precisar da minha ajuda quando estiver lá embaixo. Mais abaixo, você vai ver que o topo está escavado e a abertura é pequena. Não vai conseguir passar. Eu decido isso. Eu espero. Eu decido isso. Eu decido isso. Até que distância você foi? Só até a metade do caminho. Mas acho que consigo chegar até o fim. Deixa eu explicar. Eu posso fazer isso. Eu posso ser os seus olhos e ouvidos. O que me diz? O seu pai sabe que está aqui embaixo? Claro que sabe. Meu pai sempre busca outras maneiras de cuidar da minha educação. Então, deixa eu rastejar até o topo e dar uma olhada. Já fiz isso antes, mas é um tanto escuro lá dentro. Entende? Nossa, eu aprecio sua afeição pela exploração, mas nós dois teremos que esperar para ver o que tem dentro da cripta. Ah, uma cripta. Eu sabia que era uma cripta. Ei, volte aqui. Ei. Que barato. Eu sei. Eu amo você. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que está vendo? Eu não sei. É muito pequeno. É um caixão, eu acho. Mas é feito de pedra, talvez. Muito bem, já chega. Vamos sair daqui. Uau, que legal. E agora? Não posso sair outra vez. Não posso. Sabian, tenho lido sobre os Maias. Queria estar preparado para quando você chegasse aqui. Digo, sendo da universidade, eu só estando na sétima série. Eu não queria que pensasse que não posso ficar com emprego. Porque eu posso. Eu posso ficar com emprego. Que emprego? Seu assistente. A fábrica do seu pai tem telefone? Ah, claro. Vamos. Ele deixa você usar. Então, quem está enterrado lá? O Rei Maias? Ele devia ser bem pequeno. Como o Rei Anão, certo? Você vem? Eu vou chamar meu pai. Traz a casa aqui. Esse é meu pai, Elliot Wade. Carl Resnick. Espero que isso não seja um incômodo. Pode usar o meu telefone quando quiser. Essas criaturas são bonitas, mas inquietantes. Sim, elas são. Quanto mais fico com elas, mas elas parecem ter vida própria. Eu sinto muito ouvir sobre o acidente em suas escavações. Obrigado. Bob Larraby era um homem muito dedicado. Se sua teoria estiver correta, esta escavação responderá muitas perguntas sobre uma tribo bizarra de pessoas chamada Sanzia. Quer dizer que não são os Maias? Não, não. Não são os Maias. Os Sanzia ocuparam esta área cerca de 900 anos atrás. Sanzia quer dizer Satã na Terra. Parece fascinante. Quando vai começar? Começarei esta noite. Meus homens chegarão amanhã. Na água de água se rompiu. Há água por todo lado. Tudo bem. Problema com a água. Com licença. O telefone fica ali no corredor. Esteja à vontade. Me dê uma mão aqui. Esta noite, não é? Quando o sol desaparecer, espero que sua cara desapareça com ele, certo? Sanzia, Sanzia. Cuso da morte. Não entre. Hoje é três de maio, dezenove horas. Estou no túnel. Eu já avistei aquelas inscrições das fotografias enviadas a mim por Larrabee. Elas parecem ser Sanzia. Eu vou remover a Terra com as mãos. Não, já terminamos. Quando vem para casa? Daqui a uma hora. Algum problema? Não, não há nada. É... É Jessica. O que há de errado? Eu não sei o que há de errado. Estou preocupada com ela. Eu não sei... Não sei o que fazer com a fixação que ela tem pela boneca. Isso é normal na idade dela. Você não acha? Tudo bem, certo, claro. Falaremos sobre isso quando você chegar. Está bem. Eu te amo. Eu também te amo. Senhor, Louise, quer jantar comigo? Parece bom, Louise, mas não, obrigado. Eu já estou indo para casa. É bom, eu acho melhor ir para a cama. Tão cedo? Boa noite. É só, já terminei. Louise, é toda sua. Tranque para mim. É, boa noite, Sr. Wade. Boa noite. Agora posso ver as inscrições adicionais do lado esquerdo da cripta. Larraby estava certo. São Sanzia. Estão avisando... Avisando para não entrar na antecâmara da tumba. Paloma. Ah, senhorita, não quer jantar comigo esta noite, hã? Ah, você está muito bonita esta noite. É claro, você está bonita todas as noites. Quer dançar lambada, hã? Você quer ir até o meu quarto depois, hã? Hã? Não? Vocês mulheres são todas iguais. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é feia, seu nariz é feio também. Você tem uma cabeça grande. Todas as mulheres têm cabeça grande. Hã? Espera aqui. Eu volto logo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E talvez Deus nos salve. Espere! Pare! Pare! Espere! O que foi aquilo? Superstição. Existe uma frequente oposição em se mexer com o passado. No passado, descendentes dos Sanzias preferiam se manter em segredo. Estou procurando meu filho. Ele não está em casa. Pensei que pudesse estar com você. Jimmy? Meu assistente? O explorador? Não, eu não vi. Ainda. O que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui? Tudo bem. Vou andar fora. Vai, tem homem lá, ele está morto, ele está morto, eu vi, vai. Calma, 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 fique aqui. Luiz? Luiz? Luiz, Luiz. Luiz, Luiz. Luiz, Luiz. Parece que foi ataque do coração. No que aconteceu com Luiz, não vou punir você. Mas o que fez foi totalmente irresponsável. O que pensou que ia fazer lá fora? Eu não sei. O Sr. Resnick mencionou aquela velha tribo e eu li tudo sobre eles. Como eles eram, aqueles caras eram demais. Eles tentaram fazer como um demônio criança ou algo assim. Sabe, um demônio criança assim eles chamaram. Sânzia gostava mesmo dessas coisas de assustar. Só queria ir até lá. Qual foi o nome da tribo que você disse? Sânzia. Daqui pra frente pode esquecer tudo sobre essas coisas exóticas que acontecem aqui. Como também o Sr. Resnick e suas escavações arqueológicas. O quê? Pai, qual é? É legal ver as escavações. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver com a sua capacidade de separar o que é real do que não é. O que está fazendo? Eu pensei que você ficaria mais confortável se dole ou dormisse lá na cadeira. Não toque nela. Jessica, eu vou tirar a boneca da sua cama e não quero ouvir nenhuma palavra sobre isso. Eu te mato, eu te mato se você tentar nos separar. Eu te mato, ela é minha, minha. Uau, que barata essa sua voz. Papai, a mamãe disse tirar a dole de mim. Não deixe, papai. Eu quero a minha dole. A minha dole. Nós fazemos confortinho uma pra outra. Vamos. Cubra-se direitinho. Jimmy, vá para o seu quarto. Ela disse que ia me matar. Se eu ouvisse a voz dela, Elliot. Elliot, ela está mudada. Ela está mudada. É a boneca. Ela controla de alguma maneira. Ela está fazendo alguma coisa com ela. Será que você não vê isso? Não. Eu não vejo isso. Vejo que você está mudada. O que está dizendo é completamente irracional. Eu vou levá-la embora daqui. Eu receio por ela. Eu vou levá-la a Los Angeles. Mary. Nós investimos tudo nessa fábrica. Não podemos mudar tudo porque nossa filha de sete anos está de mau humor. Querida. Vamos trabalhar com ela, certo? Ela vai ficar bem. Apenas deixa ela agir livremente. Você não está ouvindo uma palavra do que eu estou dizendo. Aquele homem, aquele homem, Carl Hesnick, o que sabe sobre a cripta no campo? Por que está tão interessado? Ele está interessado porque é um arqueologista. O que está insinuando? Eu não sei, eu não sei. Eu estou tentando dar algum sentido nisso. Camila estava com medo do Sânzia. Ela disse que Jéssica falou com ela na antiga língua do Sânzia. Você me disse que Camila passava metade do dia rezando com velas na mão. Se Jéssica disse alguma coisa, ela ouviu de Camila. Não, ela não ouviu. Ouviu isso de alguém, mas não dela. Me desculpe. Eu estou cansado, com fome. Estamos no meio da noite e eu não quero ouvir mais nada sobre isso. Quero, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sr. Hesnick, eu sou o Marion Wade. Ah, prazer em conhecer a Sra. Wade. Eu vejo sua beleza no rosto de seu filho. Como ele está? Ele teve uma noite difícil? Foi uma experiência infeliz? Sim, foi. Eu gostaria se pudéssemos falar a respeito dessas esculturas. Não, por favor. Estas, elas foram removidas da tumba? Sim, na verdade, elas são pedaços da porta deteriorada. E os detalhes são raros, muito antigos. Sanzia, certo? Correto. Nosso filho nos contou que esse povo tem uma história estranha. O que exatamente está procurando? Estamos procurando por restos do demônio criança Sanzia. A lenda diz que o Sanzia prepara um local para o nascimento do Satã criança. Eles amamentaram uma criança que não era nem homem nem besta. Tinha o corpo de um infante e a cabeça de uma cabra. Eles o alimentaram com o sangue quente de crianças assassinadas. Uma criança tão diabólica que era o reinado do terror quase causada pela extinção deles, antes de calarem a criatura aos ruivos da morte. Sabia disso antes de abrir a criatura? Senhora, por mais que os Sanzia sejam temidos, esta criança não era sobrenatural. Como sabe que não era? Porque sou um homem de razão e isso não é possível. Sr. Resnick, minha filha tem desenhado esses símbolos desde que chegamos aqui. A nossa empregada Camila me disse que Jéssica falou em Sanzia com ela. Ela tentou me avisar e agora está morta. E também o vigia da noite e também o seu arqueólogo e a minha filha. Minha filha está sendo tomada por alguma coisa sobrenatural, uma força. Sr. Resnick, há problemas na máquina. Há quanto tempo, senhora? Onde está indo? Camila disse que tinha uma irmã no convento. Por favor, eu preciso falar com a irmã de Camila. Adelante. Mãe disse para dormir um pouco. Mas tudo bem. Não precisa, se não quiser. Fala, português. Sim, eu falo. Estou procurando pela irmã Alva. Irmã Alva está doente. O membro da sua família faleceu. Eu sei, por favor. É muito importante que eu a veja. Ela está na clausura. Por favor, a vida de minha filha está em perigo. Venha. 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 Sou Marilyn Waite. Eu sei quem você é. Eu sinto muito por sua irmã. Camila havia lhe falado sobre minha filha? Vocês do mundo moderno... Colocam sua fé dentro de máquinas. Sua ciência. Ignoram o poder do céu e do inferno. Minha irmã tentou lhe avisar. Sim. Eu sei que ela tentou. Mas, por favor, me diga agora. O que está acontecendo com minha filha? Como posso parar isso? É muito tarde. O espírito do demônio criança, a Sansia, já está liberto. É muito tarde. Me escute. Eu não vou perder minha filha para uma maldita cabeça de cabra de 900 anos. Entende? Me diga o que sabe. Como é essa coisa? Esse espírito, Azir? Ele pode entrar dentro de alguma coisa? Que um ser humano pode entrar dentro de uma boneca? O demônio toma as formas que quiser. Pode ser um... Ou pode ser muitos. O demônio criança, a Sansia, quer crianças. Faria qualquer coisa para divulgar seu pensamento para as crianças. Atraveste uma boneca? Não sei que curso Satan percorrerá. Tudo o que posso fazer é orar para a salvação delas. E se desiste com a maldita cabeça do mundo, antes do mundo de 100. Espero que seja malditas, hein? Di with us. Você vê? Já começou? Não haverá fim para o reinado do medo. É o medo que os mantém ignorantes, acreditar nessa tolice é loucura Talvez sim, talvez sim Eu tenho um marido que acha que é uma insanidade, eu estou inclinada a concordar com ele Mas tem uma filha em casa que está sendo controlada por uma maldita boneca Agora me diga, o que você acha que é? O que você acha que é? Jessica, está aí dentro? O que você acha que é? O que você acha que é? A boneca fala, eu vi Ela se mexe, tudo Tudo bem, a porta está trancada Eu preciso da... Jessica Jessica Onde está? O que fez com ela? Ela está dentro de mim Ela me pertence Você nunca vai tê-la de volta Estamos juntas para sempre Ela sempre será minha Mamãe, mamãe, me ajuda, me ajuda Não, eu quero a minha filha Eu quero a minha filha Pegue o seu pai na fábrica e vou tirá-la daqui Não, não. 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 É hora de brincar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É hora de brincar. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está acabado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.